Ah, meninas! Olhem aquilo! O Poço dos Desejos! Devíamos fazer um pedido! É uma ótima ideia, Chrissy! Eu primeiro! Eu desejo ser uma famosa estilista de roupas caminhando no tapete vermelho mostrando minha última coleção de alta costura! Eu desejo ser a primeira criança no espaço! Olhem! A lua! Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu! Um arco-íris sorrindo! Sua vez, Polly! Polly! Pra onde ela foi? Obrigada! Muito obrigada a todos! É isso aí! Olhem! A lua! Um arco-íris no céu! Aquilo foi fantástico! Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas! É! Foi inacreditável! Mas, Polly, acabou não fazendo o seu desejo! Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas! E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoo! É lógico! Tchau! 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 E o último é a mulher do padre. Nossa, Polly, foi o seu estômago? Deve estar morrendo de fome. Não, é meu toque de celular para o zelador do zoológico. Oi, Adam. Oi, Polly. Eu preciso da sua ajuda. Poderia vir até o zoológico? Agora mesmo. Pode deixar. Meninas, ele precisa de nós no zoológico. Desvio. O zoológico não é pra lá? Não, se quisermos chegar lá rápido. Polly, não dá. É claro que dá. Nosso amigo precisa de nós. Eu preparei tudo para uma emergência dessas. Tá vendo esse botão vermelho no seu guidão? Tá falando, deixa aqui. Uau! 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 Que bom que vocês chegaram. Eu acabei de receber uma ligação incrível da Rosalva Silva. O zoológico Polifil pode ser o futuro lar do gato do deserto dela. Você sempre quis um gato do deserto. Eu nem acredito que isso pode acontecer mesmo. Uau! Uau! O que é um gato do deserto? É um dos animais mais raros e mais bonitinhos do universo. Olhem. Uau! Uau! Precisamos conseguir esse gato. E podemos, se impressionarmos a Rosalva Silva. Mas ela chega em uma hora. E ainda tem mil coisas para fazer para deixar esse lugar pronto. Como assim? O zoológico já não está perfeito desse jeito? Perfeito para nós. Mas e se não for perfeito para ela? Eu ainda preciso limpar os habitats, decorar tudo, dar banho nos animais. E é por isso que nos chamou. Pode deixar. Juntos vamos fazer deste lugar o melhor zoológico de todos. Juntos vamos fazer deste lugar. Juntos vamos fazer deste lugar. Juntos vamos fazer deste lugar. Uau! Ficou demais! Muito obrigado mesmo. Disponha. Só uma coisinha. Onde estão os animais? Não estou entendendo. Estão se escondendo? Devem estar. Só poderiam sair se alguém deixasse os portões abertos. Coisa que com certeza não fizemos. Exato. Isso não pode ser verdade. Não agora. Não quando a Rosalva Silva vai chegar. Ela chegou! Olá? Olá! Tem alguém aí? O que? Animais no parque de diversões? Chimpanzés no teatro? Espera aí. Como assim eles foram embora? Como assim não sabem onde eles estão? Não, espera aí. Que loucura. Eu vou ter que contar para a Rosalva Silva. Adam, você vai conseguir aquele gato. Fique aqui e atenda os telefones. Assim nos diz para onde ir. Pickles e Spice distraiam a senhorita Silva. Vamos reunir os animais. Alô? Será que Pickles e Spice vão conseguir distrair Rosalva Silva? Está brincando? Vão deixá-la tão feliz que ela nem vai pensar em entrar no zoológico. Lá estão eles. Ei, pessoal. Hora de voltar ao zoológico. Isso não é um bom sinal. Não, mensagem do Adam. Te fazer na padaria. Eu vou. Fica no caminho do zoológico. Todas deveríamos ir. Isso aí. Vocês ouviram a Polly. Nós vamos. Nada de brincadeira. É isso. Brincadeira. Os animais saíram para brincar. E se quisermos que eles voltem, temos que brincar com eles lá. Como? Aproximem-se e venham conhecer a melhor barraca de jogos de todas. Dois participantes? Perfeito. O jogo é assim. Quem jogar o porco espinho mais longe ganha este lindo bichinho de pelúcia. Quem começa? Muito bom. Mas você pode fazer melhor, não pode? Muito bem. Mas algum de vocês consegue jogar mais longe? Mais ou menos até a padaria? Muito bom. Mas temos um compromisso. Temos o ganhador. Alguém quer biscoitos? Esperem bem aqui. Eu não acredito. Que um chimpanzé mergulhou numa rosca de geleia gigante? Não. Que alguém misturou listras com bolinhas. Olha. Pessoal, quem quer fazer uma surpresa para a amiga Zebra? É mesmo? Não. Ei, oi. Está ocupada? Nós temos uma coisinha para você. O que estão esperando? Vamos comer. Não quis dizer, vamos voltar ao zoológico? Ainda não. Nós temos que achar as girafas. Engraçado você ter dito isso. Prontos para mais diversão? Já chega. Temos um compromisso e vamos entrar. Chimpanzés na sua chaminé? Pandas na sua dispensa? Oh, tem que desligar. Anda logo, Polly. Por favor. Precisamos chegar ao zoológico já? Mas fica lá do outro lado do parque. Você esqueceu o nosso atalho? Acho que a Polly preparou para uma emergência dessas. Estão vendo esses botões vermelhos nos patins? Apertem! Os animais têm que voltar imediatamente. Adam! Conseguiram! Eu disse que iríamos voltar a tempo. Todos de volta aos seus habitats. Espera, a senhorita Silva não pode vê-los assim. Assim como? Eu não entendo. Animais normais de zoológico não carregam brinquedos. Temos que nos livrar de tudo isso antes que a senhorita Silva veja. Já chega. Chega de brincadeira, eu vou embora. Já estou indo. Tá legal, pessoal. Guardem seus brinquedos. É só um pouquinho. Mas onde? Na cabana. Finalmente achei que nunca iria ver este zoológico. Rápido, de volta aos seus habitats. Que barulho é esse? É só eu. Eu sou o cantora. E estou aquecendo. Que ótimo. Então, este é o zoológico. É muito... Agradável. Mas acho que não é bem isso que estamos procurando. Obrigada pela atenção. Espera! Mas, senhorita Silva, tente entender. O Adam sempre quis um gato do deserto aqui no zoológico. É o sonho dele. Eu sinto muito, mas... Cuidado! Bem, então é deste zoológico que você cuida. Desculpe, senhorita Silva. Tentamos deixar tudo normal para a senhora. Mas os animais aqui adoram se divertir. E nós também. É mesmo? Que bom! Porque eu também! E o gato do deserto também! Senhorita Silva, está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que você não devia ter tentado mudar nada. Este é o melhor zoológico de todos. Assim como está. E o melhor lar para o gato do deserto? Ele não ficaria feliz em nenhum outro lugar. Bem-vindo ao lar, gato do deserto! Bem-vindo ao lar! Uhul! O melhor dia de todos! Agora vamos ver quem ainda está no concurso de bambolê de Poli Vili. Quem conseguir girar por mais tempo, ganha. Está falando de mim. Laila, ele falou de mim. Quem foi melhor no bambolê, ganha. Em outras palavras, eu. Oi, Pepezinho! Só você e eu, Laila. Posso fazer isso o dia todo. Veja só, Poli. Cinco bambolês. Bom, que tal seis bambolês? Ha! Sete bambolês enquanto ando numa bola gigante inflável. Oito bambolês pulando pra cima e pra baixo em um pula-pula e balançando um lindo coala, hein? Nove bambolês na perna de pau fazendo uma coreografia com passe de sapateado com um elefante. De onde veio essa música? De onde veio esse elefante? Dez bambolês em um monociclo e girando pratos. Essa é uma dança incrível. Oh, tem um montão de coisas incríveis prestes a coletirem. Cuidado! Vocês estão bem? Acho que nenhuma de nós é a melhor no bambolê, né? Nós caímos ao mesmo tempo, então nós duas ganhamos. Temos um vencedor! Picles! Vai, Picles! Legal! Eu tô com meu pijama mais quentinho e minha máscara de dormir de seda para a melhor soneca de todas! Boa noite, meninos! Tá legal, já chega! Não dá pra dormir com toda essa barulheira! Eu vou achar o grilo, pegar o grilo e jogar o grilo pra fora de casa! Oh! Oh, por ali! Apareça, grilinho! Ah, peguei! Ah, a sala de estar! Oh, agora eu te peguei, senhor grilo! Ah, que lindo! Como uma canção de minar! Ah, uma canção de minar! Ah, melhor, canção de minar, de todas! Chiclete! Preciso de ajuda! Prissy! Oh, que roupa de marionete linda! Tô presa no chiclete! Pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar! Ai! 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 Vamos dar sua ajuda! Ah, isso é chiclete? É, pode nos ajudar? É claro que eu vou ajudar! Alguém ajude, por favor! Ah, obrigada, Laila! Como você é gentil! Ah, essa roupa é novinha! Ah, assim tá bem melhor! Shonny! Cuidado! Vamos lá, passarinhos! Shonny! Polly, Laila, Chris e Silvio Céu! Não, é o monstro chiclete! É claro que somos nós! Pode nos ajudar! É claro que posso! O que tá acontecendo? Ai! Não! Hora de comer! A melhor ideia de todas! Foi um prazer! Querem entrar pra tomar um lanchinho? Claro! Ideia! Ah, meninas! Meninas! Oh, Polly! Topo uma corrida em volta do parque? Topo! Você veio! Eles não são incríveis! Super! Oh, ei! Será que você pode escovar esse cachorro enquanto eu dou banho nesse? Mas, claro! Eu ganhei! Agora eu quero te mostrar um truque! Quer tentar? Claro! Você gostou? Adorei! Você ficaria demais nesse aqui! Experimenta! Eu vou pegar outros modelos! Oh! Esse aqui precisa de toga! Polly! Oi! E aí? Aquilo foi radical! Eu nem vi onde você foi! Eu quero arranhar o céu também! Polly! 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 Espera um pouco! Meninas, tenho que fazer uma confissão! Três compromissos? Desculpe se arrumei confusão! Na verdade, eu acho que funcionou perfeitamente! Olhem! Bem-vindos ao concurso de beleta dos bichinhos de Polly e Billy! Minha nossa, eu não vejo a hora de começar! Ainda bem que é só para os bichinhos! A Layla não ia conseguir resistir a um concurso de beleza, não é mesmo, Layla? Layla! Podem entrar nossos bichinhos competidores! Layla? Layla? Quem é Layla? Sou apenas eu, um anime e um orangotango! O que aconteceu com o orangotango de verdade? E vai começar nosso concurso de beleza! Nosso magnífico macaco Marte! Nosso lindo coelhinho, algodão doce! E... Olive, o orangotango! Vamos nessa, meninos! Os juízes decidiram! É sério? O vencedor é... Olive, o orangotango! Meus parabéns! E agora o prêmio! Suprimento de um ano de ração de minhocas! Isso é demais só para mim! Podem comer! Que vencedor generoso, pessoal! Digam razão de minhocas! Nojento! As melhores águas de todas! É tão fofinho! Não! É um desastre! Ele está tampando a fonte! Ele está tampando a fonte! E daí? Me ajudem! Que demais! Se não tirarmos aquele elefante, o parque todo vai explodir! Por aqui! E agora? Por aqui! Que loucura! Minha roupa é de seda! Esperem por mim! Não! Houve um estômago oncando! São os garros! Você tem que sair daí! O chão está ficando nervoso! Continue se mexendo! Não temos mais tempo! Eu não quero ver! Eu não quero ouvir! Não posso deixar que isso aconteça! Olha lá! Amendoim! Você conseguiu! Isso foi incrível! E a Laila ainda está seca! Agora eu só tenho uma coisa a fazer! Peguei! Está com você! Queremos pegar você! Um cofre de porquinho, Polly? É! Queremos os vestidos, não é? Desesperadamente! Podemos fazer todo tipo de trabalho e guardar dinheiro! Ele não é fofo! Vamos! Começaremos cortando grama! Eu fiz as contas! Temos o bastante para os vestidos! Legal! E agora só temos que quebrar o porquinho! Laila! Como pode falar isso? Se não quer mesmo quebrá-lo, então não precisa! É! A gente entende! Obrigada! Mas nós trabalhamos pelo dinheiro! Devemos usá-lo para os vestidos! Ah, oi! Compraram os vestidos? Trouxemos uma coisa ainda melhor! Olha! Vocês salvaram ele! Muito obrigada! Ah! Quem é esse? Ele é seu! O quê? Como? Talvez tenhamos gastado o dinheiro dos vestidos nele! Eu vou te chamar de Picles! Bom, Picles, quero que conheça as melhores amigas de todas! Polly e a Corte, centram em cinco minutos! Minha palheta dá sorte! Ela sumiu! Eu não posso entrar sem ela! Toma, Polly! Eu tenho uma a mais! Obrigada, Laila! Mas não é a mesma coisa! Então, temos que refazer seus passos para encontrar a palheta! A melhor ideia que já teve, Shoney! A última coisa que eu fiz antes de sair... Eu peguei minha palheta da sorte... Então, tive que correr para a minha aula de patinação! Meus professores estavam orgulhosos! Mas eu não podia ficar! Tive que ir para a confeitaria para fazer um bolo de três camadas brilhantes! Feliz aniversário, Sra. McClure! Polly, você se lembrou! E depois, experimentei umas coisinhas para o show! E aí, eu vim para cá! Mas não achamos sua palheta da sorte em lugar nenhum! A Polly não precisa de sorte para tocar! Não preciso? Polly e as Pockets não são sortudas! Somos mega super talentosas! Vai, Pockets! Pockets! Obrigada a todos vocês por estarem aqui! E obrigada às minhas amigas por acreditarem em mim, mesmo sem minha... Minha palheta da sorte, obrigada! Mas quer saber? Fique com ela! Eu estou bem assim! Dois, três, quatro! Cupcake! Polly, Lila contra Shana e Chrissy em uma grande batalha de cupcake de banana! Com 20 minutos restantes, os ânimos e os fornos estão esquentando! Cuidado, Rick! Desculpe, é meu preparador automático de banana! Economizo um montão de tempo! Nós temos um também! Na verdade, temos três! Oh, você errou! Ah, Shani! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila! Ah, tá nevando! Vestido novo, o que acha? Ah! 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 Só faltam três minutos! Pronta pra cobertura? Só mais um minuto! Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira manchas! Temos que deixar o nosso mais alto! Uma caixa de bicarbonato vai funcionar! Os últimos segundos estão acabando! Não aguento suspense! Quem vai ganhar? Ah! Ah! Olha só que lindo! Chrissy, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não! O quê? Um volcão! Ah! Parece que hoje todas ganharam! Ah! Ei, Rick! Vamos brincar! Dois minutos! Restam apenas dois minutos para o fim do concurso de Castelo de Areia! E pronto! Com tempo sobrando! Vocês também? É claro! Com certeza! Com perfeição! Uau! Estão mais que incríveis! Estão sim! Mas estou preocupada que eles não combinem! Vejam os outros! Isso está demais! Restam um minuto! Estamos com problemas! Talvez possamos trabalhar juntas e dar um jeito! Isso! Ainda temos um minuto! Com certeza podemos fazer o melhor Castelo de Areia de todos! Ficaremos calmos e sem pânico! Eu estou em pânico! O tempo já! É um pouquinho mais arraso mesmo! E ele também! Isso é impressionante, meninas! Obrigada! E viu? A ponte levadiça funciona de verdade! E o poço também! E se eu observar esta janela... Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de coxinhas! Incrível, meninas! Desqualificadas! Vocês estão trabalhando depois do apito final! Nós sabemos! Este concurso foi para os cães! Meus parabéns, cães! O seu castelo era realmente o melhor! Uma pena que não possam vencer! Tudo bem! Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir! Oh! E se fizermos um planetário? Legal! Legal! Molly! Você está sem voz! Eu já sei! Eu leio as frases enquanto você atua para ajudar no teste do Rick! Vai! Vai! Vem aqui, pequenina! E veja sua vovó! Nossa, vovó! Que olhos grandes a senhora tem! Ah, oi? Aham! Foi isso que ele falou sobre a dança? O que está acontecendo? Eu disse, vem aqui, pequenina, e veja sua vovó! Nem pensar! Você tem que girar seis vezes o mais rápido que puder! Agora, abata os braços e ande igual uma galinha! Já chega! Ah, tá legal! Tchau! Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho! Espera! Oi! Eu sou a Layla! Eu atendi o telefone e... Maravilhoso! Rick, você ganhou o papel! E Layla, adoraríamos ter você no elenco! Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa! Na verdade, acho melhor só o Rick ficar para o elenco. É que eu estou meio ocupada. Meninas, estão prontas? Vamos arrasar, agitar o pedaço! Vamos para a corrida mais doida do espaço! Layla, você conseguiu! Você veio para a corrida doida! É, Layla! Chegou a tempo para a corrida mais doida do espaço! Claro que cheguei a tempo! E eu estou vestida para ganhar! Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo! Ela também vai competir! Oh! O que tem a tal prima Clarice? É a arca inimiga da Layla! Arca inimiga? A vida toda, Clarice tentou me superar! Sempre! Sempre! Nossa, Layla! Que pintura linda! Sim, Clarice! Ah! 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 Layla, olha! Eu fiz o meu primeiro vestido! Ah, uau! É parecido com o que eu fiz! É mesmo? Ah! Oh, Layla! Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa o atraso, pessoal! Oh, Clarice! O que aconteceu isso? Oi! Uhul! Mas e eu? Oh, tá bom! Entendi! Dessa vez eu quero ganhar da Clarice! Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor! Não! É claro que vamos! Você é nossa amiga! E se isso é tão importante para você... Ótimo! Então vamos falar sério! Para a linha de partida, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar! Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion! Eu quero ver a Clarice superar essa! Ah! Ótimo uniforme, time Clarice! É tão fashion! Puxa! E ele reduz a resistência ao vento! O quê? Ah! Como vai? Layla! Bom te ver, Clarice! Que ganha o melhor time! Ah! É claro! Pode ter certeza que sim! Jimmy Pocket, time Clarice! Vocês estão prontas para a corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos. Depois, a montanha russa. Desçam pela tirolesa, saltem nos aros do parque aquático, escorreguem no topo água, pulem nos balões e para a linha de chegada! Em suas marcas, em três, dois, um... Tim Pocket na liderança! Cuidado, pessoal! O chão tá irregular! Mas isso não vai deter o Tim Pocket! Vamos ganhar por você, Layla! E nada vai nos impedir, certo? Errado! Uau, que manobra! O time Clarice passa à frente do time Pocket! Ah, não! Elas vão ganhar da gente na montanha russa! Clarice, cuidado! Tem um buraco no chão! Lá, lá, lá! Não tô ouvindo, Tim Pocket! Vocês não podem... Ah! Clarice! Eu tentei te avisar! Ah, não! A Clarice caiu! O time Pocket recupera a liderança! Foi muito legal você ter tentado ajudar a Clarice, Polly! É, bom! Chega de ajudar! A gente veio aqui pra ganhar! Ah, um carrinho! Subam! Será que é uma hora ruim pra lembrar vocês que tenho medo de altura? Sim! Vai, vai, vai! Ah, eu não consigo! Consegue, sim! Parece pior do que é! Só precisamos seguir o caminho verde! Não, é que é muito alto! Eu não consigo! Tem que conseguir! A Clarice tá na montanha russa! Vamos! Eu sei que está com medo, mas eu juro que vai ficar bem! E a Layla precisa de você! Certo! Pela Layla! Já! Esquerda! Não! Não! Ah! Agora direita! É! Agora no meio! Ah! 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 Aquele loop! Ah! Eu consegui! Tá! Não é tão divertido! Ah! Agora chegou a vez dos aros! Olha! Na sua cola, Layla! Precisamos de um plano científico! Sean, alguma ideia? Na verdade, sim! Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros, a elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água, eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais para a aceleração máxima sem interferência dos jatos d'água! Ah! Ah! Traduzindo! Me sigam! Me sigam! Uau! Uau! Rápido, rápido! Esperem! Não! Abaixem! 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 Podem ir! Eu alcanço vocês! Sobou a escada O tubo água vai nos jogar nos balões Daí corremos até o outro lado Vamos! Oh, não! Não! Oh, 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 oh Polly! Oh, oh, oh Polly, onde você pensa que vai? Estamos no meio da corrida A corda do balão soltou Não, e agora? Vamos descer lá e continuar a corrida Pode deixar, eu vou pular Não, é muito alto e a água é muito rasa Vai se machucar Eu vou ficar bem, terminem a corrida sem mim Não, nós vamos salvar a Polly primeiro Depois derrotamos a Clarice Laila, isso é muito nobre Eu sou muito nobre Além disso, temos que terminar juntas ou seremos desclassificadas Johnny, o próximo passo Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões Ela vai chegar ao zoológico em quatro minutos Então vamos chegar lá em três Na sua cola, Laila Vamos buscar a Polly Já! Tudo bem, eu preciso descer Mas primeiro eu tenho que parar essa coisa Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui A Clarice passou a nossa frente Cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida Digo, vamos salvar a Polly Só mais um pouquinho, Polly Daí podemos pegar a corda Oi, Laila Tchau, Laila Ah, não adianta Não vamos salvá-la a tempo de ganhar da Clarice Direcione, Polly Direcione! Só mais um pouquinho, Polly Mais perto, mais perto Com o peso extra, vamos pra baixo Conseguimos! Conseguimos! Estamos diminuindo! Estamos ganhando! E olhem onde vamos aterrissar! E vejam de quem vamos ganhar! Mirem, precisamos mirar! Deixem comigo! Parece que as corredoras estão chegando Com o time Clarice na liderança Isso! O time Pocket voa pra cá e ganha! Meus parabéns, time Pocket! Ganharam a corrida doida! Ganhamos! Conseguiu, Laila! Ganhou o da Clarice! Ganhei mesmo? Ótimo trabalho! Então, você ganhou a corrida doida Laila Ganhei! Clarice! Ai, eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo O quê? Não sou, não! Ai, até parece! E quando éramos pequenas E você pintava coisas originais Enquanto eu só fazia cópias Parabéns para Clarice Pela excelente imitação do Da Vinci E para Laila Por uma imaginação Que o próprio mestre admiraria E quando fizemos o mesmo vestido Só que o seu era simples e glamuroso E o meu era impossível de vestir Uou, uou, uou! Ah! E quando você quebrou a perna Só que eu era tão desastrada Que eu quebrei as duas pernas Os braços e quase a cabeça Ai, Clarice Melhoras, queridas Uou, uou, uou! Uou! Eu tô bem! Você é sempre melhor que eu em tudo Não dá pra discutir Se for pra competir com você Não tem como eu ganhar Foi você que ganhou O quê? Eu não fiz o percurso da corrida doida Minhas amigas precisavam de mim E isso era muito mais importante Assim como sermos primas É muito mais importante Do que qualquer competição É sério? É! A partir de agora Não competimos uma com a outra Cuidamos uma da outra Viva para o time Clarice! É! A melhor corrida doida De todas! Prontas para a torta? Quem chegar primeiro na cozinha Pega o pedaço maior Eu não entendo Deixei ela bem ali Alguém pegou a nossa torta! Como? Estão vendo esses arranhões? Só pode ser uma coisa Uma invasão de robôs alienígenas Destruir humanos Torta! Robôs adoram tortas! Ridículo, Shane! Olha só a grama e a terra no chão As fãs me seguem onde quer que eu vá Queremos ver o que está vestido Infelizmente fãs ficam com fome Aqui não é uma torta? Vamos pegar! Se eu não fosse tão adorada A janela da cozinha está aberta Isso explica tudinho Ninjas de comida Eles percorrem o mundo Procurando coisas deliciosas Nunca pensei que minha torta Seria boa o bastante Para ninjas de comida As melhores detetives de todas! O quê? São as pistas Se juntarem todas elas Nos darão a resposta Janela aberta Balcão arranhado Terra e grama no chão Um ladrão que fica muito tempo Do lado de fora Tudo aponta para uma coisa Vocês são os ninjas de comida? Não! Só adoram tortas Nós também! Tá legal! Isso é tão fofo! E muito gentil Ei, vamos brincar de pega-pega Depois da sobremesa? Vamos lá! É melhor correr rápido Porque estão chegando Não estamos nem perto ainda E o tempo já está acabando Solução simples Botar para quebrar Oh, não! É impossível Nossa pilha de panquecas Está mais baixa do que antes É totalmente possível Olhem Parece divertido Estamos dentro! Meninas Se não voltarem Nós não vamos Rick Me desculpa Tudo bem Tá deliciosa Vem logo, Polly Tô louca pra te mostrar uma coisa Um minuto, Chrissy Vocês dois querem ver? É a Polly e as Pockets detonando no palco Tô chegando Boa lá! Bom, o que acha? Você adorou? Adorei! É... É muito linda E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam É claro o que é Porque é um tema tão importante É... Macacos jogando xadrez Não, não, não é isso Eu só tô brincando É lógico que é... Terremoto? Tentando tirar água do ouvido Não, não Eu quero dizer... Animais enlouquecendo no Halloween Que é brincadeira É claro Acho que sei o que está acontecendo Ah, Chrissy, desculpa É que... Ah, eu sabia Tá de cabeça pra baixo Oh, ainda bem que você percebeu Agora você pode me dizer o que é Oh, Chrissy, é perfeita É a Polly e as Pockets no palco Quando aquele cara do público Soltou todas as bexigas pra cima Isso, exatamente isso Emergência Perdi a minha super pomada puladora da Shone Sua super o quê? Eu deixei bem aqui, hein? Um pote redondo Você quer dizer um pote igualzinho Ou do meu fermento? Você pôs minha super pomada puladora da Shone Nessa massa Olha só Melhor pula-pula de todos E tenho a melhor ideia de todas De como usá-la Um, dois, três Vai! Oi, senhora McGlock Polly! E agora eu vou parar Shone, eu não consigo parar de pular Oh-oh, tem um erro na fórmula Quanto mais você pula, mais potente ela fica Mais potente? Cuidado, eu tô tentando Pra você Ah, Johnny! Eu tô tentando Preciso de um super grude pra contrabalançar a pulação Caramelos! É uma emergência Eu te pago depois Eu devolvo já já Johnny! Isso tem que acertar embaixo do seu pé Incrível! Você não quer tentar também? Ah, adoraria! Ah! 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 Polly, é alto demais Você consegue, Chrissy! Laila, abaixa a escada Abaixando a escada Como é que vocês vão descer? Já vamos conseguir descer! Eu posso construir algo incrível pra nos ajudar? Eu já construí algo incrível Ela serve lanches Tadá! Uma asa delta pra três pessoas É incrível, Polly! Eu acho que tá meio devagar Está desmontando! Chrissy! Estamos descendo rápido! Precisamos de ajuda! O que eu devo fazer? Um machinelo gigante? Como vocês? Ah, tá tudo certo Venham na minha direção! A aterrissagem mais deliciosa de todas! Chrissy! Chrissy, você está bem? Fantástica! Eu adorei aqui em cima! E nós adoramos o seu pampolim! Oi, meninas! Como está indo a venda beneficente? Estou vendendo pra caramba! Eu também! Quebramos todos os recordes! Não dá pra falar! Freguês! Crepes de câmera? Como assim? Cachorro quente! Peguem seu cachorro quente especial aqui! Mas por que são especiais? Veja você mesma! Tacos! Podem ficar onde estão! Sorvete! Meninas, temos que achar mais fregueses pra quebrar nosso recorde! O parque! Fregueses! Sorvete! Tacos! Fecheu quente! Cachorro quente! O que é isso? Tacos, cachorro quente, crepes, sorvete? Eu vou comprar mais dois! Ai, que legal! Eu quero! Tacos, por favor! Tchau! 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 Nós conseguimos! Quebramos nosso recorde! Isso, porque combinamos tão bem quanto crepe, cachorro quente, sorvete e taco! Que, pelo jeito, é bom demais! Que, pelo jeito, é sempre show! Polly! Polly! Vai ser o melhor dia de todos! Vai ter muita diversão! Porque quando estamos juntas, cada dia é sempre um!